Olá, sou a ministra-chefe da Casa Civil, Gleici Hoffmann. O governo Lula e o governo Dilma mudaram a realidade do povo brasileiro. Implantamos o desenvolvimento econômico e social que tem servido de exemplo para o mundo. Mas é preciso fazer mais e direto nas cidades. A parceria com as prefeituras é fundamental. Por isso, o meu candidato em Cruz Alta é o Adhemar Guareschi. Legenda Adriana Zanotto